Oi, meu nome é Reniere e hoje eu vim aqui passar vergonha na internet Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li esse mês e o que eu tô lendo, né, as minhas leituras em andamento Estamos no mês de junho, né, eu tô gravando esse vídeo mais ou menos no dia 16, eu acho que hoje é dia 16 Mas enfim, né, vou contar pra vocês Eu li dois livros esse mês até agora e assim, não tô conseguindo ler muita coisa nos últimos tempos mas eu vim mostrar pra vocês assim mesmo, sabe, porque eu gosto de, sabe, expor as minhas vergonhas Eu li esse mês, o primeiro livro foi o É Assim Que Acaba, gravei vídeo Vou contar melhor pra vocês o que eu achei lá, mas enfim, aguardem o vídeo Também li esse mês, inclusive foi a minha leitura concluída mais recente Magia de Papel da Charlie Ann Humberger Law, não sei falar o nome dessa moça Enfim, gostei muito desse livro, gente, eu não tava esperando gostar tanto desse livro, mas eu gostei muito desse livro É um livro que vai falar sobre magia, né, mas sobre uma menina de 19 anos que chama Sione Acho que é assim que não sei o nome dela Ela tá indo então se tornar maga de fato, ela passou algum tempo na escola de magia e agora ela tá indo pra casa de um mago pra poder ser treinada por esse mago Ela vai ser então ali uma aprendiz feiticeira E aqui nesse livro a magia funciona da seguinte forma, né, as pessoas que estudam pra se tornar magos elas vão fazer magia com materiais que foram criados pelo homem como por exemplo vidro, papel, metal, borracha, esse tipo de coisa E ela sempre quis ser, sabe, sempre quis trabalhar com os metais Eu esqueci como é que chama agora, a pessoa que trabalha com os metais, mas enfim Ela sempre teve esse sonho, sabe, de ser uma maga do metal que é um elemento muito complicado, né, um tipo de magia muito complicado aqui na história Só que ela acaba sendo designada pela, enfim, pela diretora da escola, pelo pessoal da escola A se tornar uma maga de papel, que é uma das magias mais fracas, segundo, sabe, ela aqui na história Então, é uma das magias mais fracas, mais simplesinhas, mais bobinhas E ela tem tipo assim, sabe, asco pela magia de papel Só que aí, né, ela vai começar a ter contato com essa magia E vai descobrir também que existe um outro tipo de magia, que é a magia negra Que seria, no caso, a magia que pessoas fariam com outras pessoas Já que as pessoas aqui conseguiram arrumar um jeito de burlar essa ideia aí do objeto feito pelo homem Já que o homem cria o homem, sabe Então, arrumaram um jeito aí de burlar a magia E agora criar essa magia negra que vai envolver, então, sabe, pessoas Então, da mesma forma que ela manuseia papel, tem magos que manuseiam pessoas E isso é, assim, asqueroso e absurdo na história E só de se pensar nisso já é meio bizarro mesmo Mas, enfim, é quando ela vai pra casa desse mago, Mago Tane Que tudo começa a mudar na vida dela Ela começa a aprender sobre o papel Começa a mudar um pouco de ideia sobre o que ela acha, né, sobre a magia de papel E daí, ela vai também ter contato, então, ali em algum momento, sabe Com uma maga, em específico, que mexe com essa magia negra É um livro muito legal, gente É aquele tipo de livro com aventura, com, sabe, várias emoções pro protagonista Também tem um pouquinho, assim, de romance mais pro fim da história E é um tipo de livro que você termina com vontade de ler a continuação Inclusive, vai ter continuação, chama-se Magia de Vidro E eu não sei quando vai ser publicado Mas assim que a editora Passaporte publicar Eu tenho muita, sabe, certeza de que eu vou querer ler esse livro Inclusive, esse aqui foi o primeiro livro publicado pela editora Passaporte É uma editora nova aí no mercado Então, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links Caso vocês tenham curiosidade por esse livro Pela editora, enfim, vai estar todas as informações aqui embaixo Então, assim, mais uma leitura aí que eu super indico pra vocês relacionada à magia Bom, agora vamos pras vergonhas do mês, né, gente De leituras, assim, que estão em andamento e eu não consigo concluir Branca, vai deitar Vai deitar Branca, vai pra sua cama Vamos começar da mais antiga, né, pra mais recente Eu comecei há muito tempo a ler A Volta do Parafuso E eu parei, nem sei em que página que eu parei Porque, na verdade, não tá marcado Muito bom, né, não era pra ter marcado Uma outra leitura, dessa vez uma que eu achei que eu fosse ler super rapidinho É O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila Eu parei na página 150 A bem da verdade é que essa leitura aqui pra mim tá de vagar quase parando Eu não sei porquê eu paro pra ler Eu leio, sei lá, uns três capítulos e tal E daí eu me distraio e, não sei, começo a pensar em outras coisas e fazer outras coisas E daí eu acabo abandonando Mas é um livro que eu quero muito terminar pra poder descobrir, afinal das contas, o que que tá acontecendo aqui, né Mas eu acho que, pra mim, ele já não vai ser tudo aquilo que eu imaginava que fosse ser, sabe E, infelizmente, mas enfim Tá mais um livro que eu quero terminar Tentar terminar, quem sabe, ainda esse mês, né Vamos torcer Pra vocês terem uma ideia Eu li em poucos dias O que eu li, sabe, demorei dias Vários dias pra ler O Sorriso da Hiena Aqui de A Mulher Entre Nós Eu li muito rapidinho Cento e poucas páginas desse livro Tô na página aqui, ó, 128 Então, eu demorei bem mais pra ler 150 páginas E esse aqui, então, é outro livro que eu pretendo terminar ainda em junho Tô achando bem interessante até o momento E eu espero não decepcionar com essa leitura Então, vamos torcer também E agora, minha gente É a parte que me deixou mais nervosa desse mês Que é a leitura conjunta de O Conte de Monte Cristo Torçam por mim também, gente Eu preciso ler tudo isso aqui Pra falar com vocês no próximo vídeo do Diário de Leitura Que se você não tá sabendo, tá acontecendo em conjunto com a Ajuda Nobre Literária Vou deixar aqui no card e aqui no box de informações Dos vídeos que já saíram sobre essa leitura conjunta Ai, gente, torçam por mim E um outro livro que eu também pretendo ler esse mês Já é mais curtinho Que é esse aqui É Alzheimer, a Família, a Doença Do Érico J. Santos Eu nunca li nada sobre Alzheimer Eu tenho muita curiosidade Porque eu não tenho familiaridade com a doença Eu conheço muito pouco, sabe, sobre a doença em si Então, esse aqui é mais um livro que eu pretendo ler ainda em junho E já comentar com vocês o que foi que eu achei Eu espero, né, que eu consiga fazer isso o quanto antes E eu tô com as minhas expectativas muito altas pra esse livro Porque eu nunca li nada sobre o assunto Então, qualquer coisa que eu ler já vai ser, assim, engrandecedora E eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura E, enfim, né, conto pra vocês tudo o que eu achar assim que eu finalizar E vamos torcer pra eu conseguir ler isso tudo, né, gente Bom, então esse era o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários tudo o que você achou acerca do vídeo Quais desses livros vocês já leram Se vocês estão lendo algum deles, se você tá lendo O Conde de Monte Cristo em conjunto comigo e com a Ju Deixa o seu curtir se você gostou do vídeo E se você é novo, aproveita pra se inscrever E ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for soltando por aqui E então é isso, a gente se vê no próximo vídeo Um beijo enorme e até mais Tchau, tchau